Na freguesia do meu pai, que era em Gerais do Lima, que é ali perto do Ponto Lima, há lá uma rua que tem uns muros muito altos, e a partir de uma certa hora as pessoas não tinham medo porque diziam que aparecia lá a coisa má, e Salvoer chamava-lhe o lugar da Barrosa. E então a gente tinha medo de passar, a partir das sete horas da tarde já não passavam ali, tinham medo, se não tivessem outros caminhos tinham que passar, e a gente passava lá e arrepiava-se toda, porque diziam que aparecia a coisa má. Uma ocasião na terra do meu pai, é que havia assim mais histórias, porque aí então o meu pai quando era no inverno, em casa, na cozinha, lá está tal coisa na nossa cozinha, já eu era rapariguita, tinha 16 anos, 16 a 17, então é que ele contava, o meu pai contava muitas coisas de... E então há um sítio que ia da casa do... na estrada, que passava na estrada e que ia dar à igreja. E há lá um sítio que chamavam-lhe os... os eucalipes, havia muitos eucalipes, que eu não havia uma tal e chamava-lhe eucalipes. E então quando era no inverno as pessoas tinham medo de lá passarem, porque os eucalipes, como o vento, fazem barulho e instalam muito. E então as pessoas tinham medo de lá passar, porque diziam que eram as bruxas que estavam lá a guardar os eucalipes e que levam, levam a gente. E um dia um... um tio, o meu... foi o meu pai que contou, que haviam... faziam muitas apostas, iam rapazes, iam para os homens, iam para as pós-capés, pós-capés para as estas casitas, e fizeram uma aposta a ver quem é que era capaz de... de ir pregar à meia-noite, havia alguns que tinham a mania que eram mais fortes, de ir à meia-noite pregar um prego no altar de Santo António, na igreja. E há lá um que disse, ah, eu vou, eu vou, não tenho medo nenhum, olha, tu vai lá, eu tenho cuidado, ah, eu vou, eu vou. Quer dizer, eles combinaram com o sacristão, e eu não sei, isto era o que me contavam, que seria a verdade. E acompanharam com o sacristão de deixar a porta da igreja fechadinha, mas não trancada, mas de maneira que ele pudesse entrar. Nas igrejas tem sempre, no Santíssimo, tem sempre uma velinha ali acesa. E, pois, está tudo apagado, não há luz. E então ele entrou, e então ele quando entra, ele levava um capote. Quando entra, só vê sombras. Mas, via aquela velinha ali, assim, aquela vela ali, e só vê sombras. E o altar de Santo António, por acaso, ficava perto da porta. Mas ele levava já os pregos e o martelo dentro do bolso. E então, quando chegou lá, ele olhar para todo lado, olhar, olhar, a ver se havia alguém, mas não havia ninguém, e os outros escondidos, a ver se ele fazia aquilo. Resultado, o bom do rapaz vai pregar o cuido, mas com a aflição, e de vir aquelas sombras todas, e com a aflição de ser, de estar, que viesse alguém que o fizesse mal, tirou o prego, mas o prego devia ter, devia estar falhado na ponta, e trouxe-lhe um, pegou no capote. E então ele, não reparou, e prega no prego, no martelo, e vai e prega o prego. Mas o capote ficou preso. Ele vem para fugir e sentiu-se preso. Às tantas, os homens, eles estavam cá a falar, larga-me António, larga-me António. Então, quando foram dar por ele, estava ele quase desmaiado na coisa, a pensar que era o Santo António, que o estava a agarrar por ele, tinha de pegar o prego. Mas não, foi o prego que ficou preso. E assim, como com essas, havia várias, mas essa também nunca esqueci, era muito engraçado também. Uma ocasião também fizeram, também ouvi contar, os meus avós também contavam, a minha avó, a facilidade paterna. Quiseram fazer também, diziam que havia, aparecia a coisa má à meia-noite na igreja, aparecia a coisa má, e queria a coisa má. Diziam, não, vamos dar a coisa má. Pegaram numa cabra, e os carros de vacas tinham umas cordas muito grossas, que era para amarrar, quando se viu os carros, carros de milho e de giesta, para, acho que, tomar as cordas. E então, aqueles carros eram amarrados com aquelas cordas, umas cordas enormes. Então, o que é que eles se lembraram de fazer? Amarrar uma ponta da corda no sino, no badalo do sino, e a outra parte, cá embaixo, amarrada à cabra, e um fardo de palha, ou de erva, um bocadinho desviado. Já às tantas, isto era quase sempre à meia-noite, à meia-noite, ouviram o sino tocar. Epá, está a coisa má na igreja, está o sino tocar, e depois ao ver-se, olha o diabo, olha o diabo está na igreja, vamos dar cabo dele. e então vai uma data de rapaziados, com paus, com forquinhas, com tudo, para o lado da igreja, para ver o que era. Resultado, chegaram lá, era, a cabra queria chegar à erva, e puxava a corda, conforme puxava a corda, o tinto, e a corda, meeeeee! ehehehe! ehehehe! ehehehehe! Ehehehe! Ehehehehe! Ehehehe! Obrigado.